É muito interessante ver na Bíblia que tipo de pessoas fizeram parte do ministério de Jesus. Entre seus discípulos havia médico, pescadores, guerrilheiro e até pessoas com conhecimento na área financeira. Pessoas com talentos diferentes, mas com o mesmo ministério. Eu sou Sandro Pinheiro, um representante comercial. Uso no meu dia a dia, visitando os meus clientes, apresentando os meus produtos. E devido a essa facilidade de comunicação com os meus clientes, tenho usado como meu ministério o meu talento para apresentar a palavra de Deus. Foi muito importante o Sandro em nossas vidas. Ele, de maneira bem devagarzinha, foi se aproximando. Foi perguntando se a gente não gostaria de ter estudo, o que a gente gostaria de fazer, qual era a dificuldade nossa. Então, o que aconteceu? Com o tempo, nós fomos estudando, temos os cursos bíblicos. Então, foi muito interessante para a gente. O Sandro, ele mostrou o caminho de Deus para a gente. E é isso que nós queremos, e isso é o melhor para a nossa família. Avisando como família, então, todo mundo tem problema, mas o crescimento agora da minha família, não tem nem como mensurar. Eu tenho o privilégio de poder estar cercado de pessoas capacitadas. Eu não tenho perdido a oportunidade quando a igreja oferece cursos de treinamentos, várias coisas que podem contribuir para o nosso crescimento. Isso tem me motivado muito. Eu participado na escola de evangelismo, tanto do nosso campo aqui da APV como da União. E isso tem somado muito. E hoje, quando eu olho as pessoas, eu vejo as pessoas como um candidato ao reino dos céus. E isso me motiva muito. E o maior desejo, a maior alegria que eu tenho é quando eu vejo uma pessoa descendo as águas batismais. No primeiro momento, vieram pessoas para dar o estudo bíblico para a gente, né? E minha esposa falou para mim, não é a hora ainda. Eu quero uma pessoa especial. Aí, depois, veio o Sandro, assim, falar que se eu queria o estudo, aí, sabe, quando te dá, assim, nossa, acho que é com ele que eu quero mesmo, sabe, assim, do nada. Aí foi quando eu aceitei e foi muito bom mesmo, assim, a experiência, assim, com ele junto, o estudo. O que eu gostei, que me chamou a atenção dentro da Igreja Adventista, foi a forma das pessoas, o carinho das pessoas vir falar com a gente. Aqui, praticamente, é uma família mesmo. Eles te tratam como uma família. Muito obrigado. E é isso que eu tenho que falar. Muito obrigado. Eu não me sinto melhor do que ninguém. Mas me vejo uma oportunidade que Deus me deu para cumprir a ordem. Quando ele diz, portanto, ide. Esse ide, ele não foi dado somente para pastores, para obreiros, para missionários. Ele foi dado a todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Salvador. Que entendem aquilo que Jesus fez na sua vida, na minha vida. Eu entendi isso. E esse ide não é para você atravessar o mundo, não é para você ir pregar do outro lado. Mas Deus está te convidando para você ser esse ide, para você ser Jesus para as pessoas, para aqueles que estão ao teu lado, para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Onde você anda, Deus quer te usar, usar o seu talento nesse ministério na pregação do Evangelho. A princípio, a gente começou a frequentar a igreja através dessa amizade do Sandro e da Rosa. Conheci minha mulher e minha filha, que começou a ir na igreja. Eles eram o Sandro e a Rosa, eles eram nossos vizinhos do meu trabalho e a gente foi vizinhos por muitos anos. E a Rosa e o Sandro convidavam a gente para vir assistir, a gente vinha. E foi gostoso. Na verdade, a nossa amizade ficou mais forte. Através disso, a gente começou a conversar mais e a Rosa me perguntou se eu queria fazer o estudo. Tudo que chamava atenção era que estava tudo na Bíblia. Ele pegava, conversava com a gente, explicava tudo. E a forma de ele ensinar, que ensinava muito bem e mostrava as coisas que estavam na Bíblia. Tanto que a gente tinha um contato a mais e a gente conversava outras coisas também. E sentia algo a mais nele. Fala assim, nossa, essa pessoa é de Deus mesmo. Forte, firme. E sentia convicção das coisas que ele falava para a gente. E passou uma segurança muito boa assim para a gente ver um casal ter disposição, mesmo com trabalho, com todas as tarefas, ainda ter tempo de ir na casa de alguém, passar uma informação. Isso serviu de exemplo para a gente. É a questão de você estar disponível. Eu sei que é difícil para aqueles que têm os seus trabalhos, os seus serviços, e chegam em casa, talvez cansado, sobrecarregado, com tanta tarefa, tanta coisa para fazer. Mas é interessante e é importantíssimo você se tornar disponível, colocando o seu talento, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Nós temos muitas pessoas que estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. E às vezes não ouvem, porque não tem ninguém disponível para poder auxiliar essas pessoas. E é isso. Eu uso o meu talento como o meu ministério. E aí E aí E aí